Bom dia, oi gente Hoje a gente está saindo porque a gente vai conhecer a famosa igrejinha de São Benedito que fica em Tamandaré Não, fica na Praia de Carneiros, desculpa Nós estamos em Tamandaré e a gente vai agora procurar um lugar para deixar o carro e a gente vai andando pela praia e como isso é um ponto turístico, todo mundo quer viver nessa igrejinha a gente resolveu gravar todo o trajeto para mostrar para vocês como chegar na igreja de São Benedito em Praia de Carneiros sem precisar pagar aqueles restaurantes que ficam lá pertinho que você tem que pagar para entrar claro que você precisa estar de carro para fazer isso Estamos procurando um acesso para a Praia de Carneiros mas por aqui todos os acessos são pagos ali já tem uma guarita, já tem o lugar da fila dos carros todo mundo cobra para a gente poder passar para a praia e nosso objetivo é conhecer sem precisar pagar até porque praia é um bem público e as pessoas estão impedindo que as outras pessoas tenham acesso mas a gente vai achar um lugar, esse é nosso objetivo conhecer sem pagar entramos numa ruazinha aqui de acesso a gente pediu informações a um rapaz que na verdade quem pediu informações foi o Luimar da Kombi Ser Nômade e aí eles falaram que por aqui dá acesso para a praia e não paga agora pense numa estradinha cheia de buracos a gente está indo bem devagar a cinco por hora e vamos ver se a gente acha um lugar para estacionar para ir nessa tão famosa praia Oi Luimar! Oi! Opa! Fala rapaz! Isso aqui tudo é meu, pode entrar à vontade, eu não cobro nada Estacionamos aqui aqui tem um condomínio, Condomínio Pontal dos Carneiros os rapazes ali, super gente fina e aqui tem esse acessozinho para a praia Jujuba! 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 Vem cá! Vem a beber! E lá vamos nós aqui por essa ruazinha então vamos lá vamos ver esse buraquinho aqui, o que é que tem? mato tem mato no buraquinho eles estão gramando aqui, que faz parte do condomínio um condomínio bem bacaninha esse condomínio e a gente vai aqui para o acesso à praia andando eu, aqui eles... com troncos para quando a maré está cheia os banhistas andarem por aqui olhem só a cor desse mar olha a cor desse mar meu Deus é lindo demais lindo demais um verde maravilhoso muito coqueiro Jujubinha 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 Brad está aqui ó Brad está aqui no colo porque Brad não gosta muito de... de andar também porque ele é muito velhinho e vamos lá procurar a tal igrejinha em São Benedito e uma curiosidade vocês sabiam que eu nasci no dia de São Benedito Oi que leão lindo demais isso aqui gente Encontramos um pescador aqui vamos pedir informação para ele Bom dia senhor Como é seu nome? Edésio Edésio? Edésio Seu Edésio? Quantos quilômetros até a igrejinha? Para lá até a igreja é foi ali quanto foi é negócio de vinte minutos Andando né? Andando Aquilo ali é árvore? É uma árvore ali? Aquilo ali é uma é um banho ali eu era pequeno aquele banho ainda existia ali me diga uma coisa é depois daquela chuva lá na frente ainda? não tem aquele pessoal que está com aquela tona vendo as coisas? a senhora mais um pouquinho que a senhora vê já vê a igreja então dali a gente já vê né? já vê tudinho olha Jujuba tá foi por lá volta Jujuba volta não morde não ajuda aí que não meu Deus já foi estragar a não pera aí Jujuba ela não morde não não foi não senão você vai descoicar é a malha meu Deus que menina danada veio se enroscar é mais para pular a cabeça é isso aí pronto aí aí Jujubinha você é um peixinho Danada Sim, seu E10 Eu me diga uma coisa Que mais lindo é esse? Isso aqui é uma maravilha Eu tô gravando a gente, tá? Eu nasci, me criei aqui Eu tô com 75 anos É, 75 anos Eu, meu filho Eu criei aqui nessa fazenda Aqui era uma fazenda Era uma fazenda Essa fazenda pegava de lá do hotel Marino Vai até lá no Rio do Aliquindá Lá no Cruzeiro, onde chama o Cruzeiro Ele tem até a entrada Essa coisa é muito grande É muito grande, grande mesmo É nove filhos que seu Rosalmo tinha Foi dividido Cada um ficou com um pedaço Se o senhor ver O tamanho do pedaço que é Pra cada um É uma mensagem E deve valer uma fortuna, hein, seu E10 Com esse masão lindo Essa semana Veio um cidadão aí Aí comprou Comprou Veio um Comprou Somente um pedacinho de nada Sabe o quanto foi? Vendeu Foi Foi 15 milhões Meu Deus Com essa luz divina foi Aí me internizaram Aí eu fui comprei uma casa Em São Mandaré Hoje eu tenho casa não Tenho uma mansão de casa Graças a Deus Porque se eu estivesse aqui Eu não tinha minha casa É Eu tinha casa Porque tem muito aí Ele tá certo Ele bota pra fora E paga E o senhor pesca ainda Pesco Olha só isso Aqui é a área do mangue Ó Árvores Barquinhos Muita gente Aqui E o senhor O senhorzinho Que eu já esqueci o nome Diz que daqui Passada essa curva A gente já vai ver a igrejinha Vamos lá Olha que bonito Jujuba já se jogou na água Aonde está Essa igrejinha Deve ser ali Onde tem aquele monte de gente E aqueles barcos Quem tem coragem de perguntar Quanto é qualquer coisa Aqui nessa praia Ninguém E aí a gente dá uma paradinha Aqui na água Pra Jujuba se refrescar Ela mesmo gosta de entrar Né bebê Te molha menininha Te molha Pra refrescar Desse calorzão No bebê Chega Eita Aê Que delícia Que delícia Né bebê Bora Parece Parece Não sei o que Pra gente chegar nessa área Aqui Vindo por aqui Qualquer lugar É 20 reais Por pessoa Pra entrar Sem direito a nada Que eu acho caro A igrejinha Tá ali Tá perto Vamos lá Se vocês ainda Não curtiram esse vídeo Por favor Dê seu like Agora Dá seu like Por favor Se inscreva Se inscreva No canal Ativa o sininho E gente Pra valorizar Esse trabalho Que eu tô tendo E aqui Chegamos Na Famosa igreja Capela de São Benedito Século 18 E Olha a água Olha a cerveja Aí gente Água Que delícia Hein Já vou Deixa eles descerem Já tomei um banho de mar E vamos Agora pegar O caminho de volta Já andamos Já andamos Já andamos E não chegamos Nem ali na ponta A gente tá contra o vento E aí Fica mais Demorado E aí fica mais demorado Eu cato conchinhas Dos lugares Onde a gente passa Pra guardar de recordação E vamos que vamos Que ainda tem muito chão Pela frente Muito Uma coisa que eu acho Um absurdo aqui São esses pobres animais Carregando gente Pra um lado e pro outro Eu acho uma malvadeza Nessa areia Nesse sol quente Vou te contar Vem a Jujuba Pra cá Jujuba Já estamos aqui No lugar onde encontramos O pescador Aqui sim É maravilhoso Viemos conversando Com aquele casal Que eles são do Pará Vamos passar de novo ali Pelo senhorzinho Que eu já esqueci o nome E estamos relativamente perto Do local Do local Ó Quilão Eu Andando Morrendo Sol Bora que bora Ah Eu tive a ideia Vou comprar uma roupinha UV Pra Vou comprar uma roupinha UV Pra A Jujuba Que é toda praeira Então Vamos Entrevistar aqui O senhor Aquiles Senhor Aquiles Por favor O que é que o senhor achou Dessa praia aqui Simplesmente fantástico A cor desse mar Esse verde É coisa absurda Linda O contraste A areia aqui É quase branca Quase branca O contraste da areia Com esse verde Lindo Muito Coisa maravilhosa Aqui eles disse Que praia Essa aqui É uma das mais bonitas Que eles viram Esse trecho Esse trecho Que a gente está Lá pra trás Não Tá Lá na onde Que tem a igreja A igreja de São Benedito É bonito Mas Essa parte De praia dos Carmeiros Aqui Indo pra praia De Tamandaré É inigualável Muito mais bonito Nem se compara Olha a cor Lindo demais Acho que a gente Já está perto Do lugar Não é que não Já Estamos aqui Na estrada Indo pra São José De Coroa Grande E Eu achei Bonitinha A igreja Achei Mas O mar Antes Daquele coral É muito Mais bonito Do que a área Da igreja É uma coisa Histórica É um ponto Turístico É bonitinho Mas se eu tivesse Pago 40 reais Pra entrar lá Eu tinha ficado Chateada Né Porque Sei lá Eu acho que o povo Explora muito isso Mas a gente Fez a nossa parte Fomos Fomos conhecer a igrejinha Tiramos bastante foto A igreja é bastante bonita Se eu tivesse pago 20 reais Cada um Pra entrar lá E ia ficar bem Pé da vida É uma exploração Que não tem sentido E aí Em Itamandaré Tem uma igreja Bem bonitinha Semelhante a essa Bem Então é isso Gente É Foi um pouquinho De sacrifício Porque a gente Teve que dar Aquela paletada Mas andar na praia É às vezes É bom Né Você toma aquele sol Ver aquela cor De mar Maravilhosa Foi mais um lugar Que nós conhecemos E registramos Tudo pra vocês Se você ainda Não clicou em curtir Você clica Compartilha com suas redes sociais Continua seguindo a gente Porque a gente Ainda tem muita coisa Pra mostrar Nossa viagem pelo Brasil Tá só começando Né Guilhão É isso aí É isso aí gente Então ó Like Beijinho Tchau pra vocês Tchau Tchau